Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe e bem-vindos a mais um episódio de Warzy. Dessa vez vamos fazer uma coisa diferente aí pessoal. Tu não tá falando que tá dando o respan de sniper aqui em Rockfort? É Rockfort? Isso. É, isso mesmo. Viu? Eu tô com meus camaradas aí, o Fernando e o Pidinho aí. Opa. E aí, gurizada, beleza? É nóis. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Eu não lembro se eu já passei aqui pra mostrar o guia de armas, mas acho que já. Então, aqui vai ser só uma passagem rápida, um vídeo breve. Vai que a gente acha uma sniper aqui. Em cima dos Hummer? Pra completar uma cagada, já que todo mundo tá achando. Eu tenho que achar uma também, né, cara? Pelo amor de Deus, tá na hora já. Demorou. Porra, senão vai fazer uma festa, hein? Ô, vai soltar foguete aqui, soltar um monte de flare aqui na cidade. Já era. Quando eu chegar na cidade eu vou dar uns tiros aí, você vai ver. Um salve de tiro. O Fernando tá do outro lado da rua aqui, dando uma cobertura aqui na cidade. Ver se acha alguém, porque é uma cidade muito disputada, né? Porque é perto da safe zone também, né? Perto da safe zone, dando respawn de sniper, é complicado, né? Não sei demais, nada. Acabei de morrer, perto aí. É, o Pedim acabou de morrer pra três caras aqui. Então vamos lá, vamos lá. Seja o que Deus quiser, cara. Ou melhor, seja o que eu quiser, né? Vamos lá. Vai saber o que vai acontecer aqui. Ainda tá chegando também, né, Pedim? Tô, tô quase chegando. Vai demorar um pouco. De olho aí, Fernando. Qualquer coisa estranha, um zumbi correndo, me avisa. Aham. Tranquilo. De imediato assim, parece que tá bem de boa, velho, a cidade. Cheguei onde que eu morri. Aqui em Rockford, sabe onde que é o segredo? É lá naquela casa de dois andares, né, velho? Ali, o nego sobe ali e fica só camperando, cara. Tem que tomar cuidado. Felipe, você já entrou na cidade? Onde você tá? Já entrei, tá? Tem uns zumbis aqui dentro do chão. Deixa eu dar um golpezinho de vista aqui. Deixa eu botar aqui a minha picareta do Minecraft. Vê se acha um diamante. Vai que eu acho um diamante aqui. Ó, a lua já tá chegando. Tem zumbi morto aqui, velho. Isso, então a galera andou passando aí que me matou. É, assim, mas não dá pra ver nada, assim, de zumbi correndo, essas coisas assim. Deixa eu chegar mais pra dentro aqui, pelo meio do mato aqui também. Você tá vigiando qual entrada? Ah, aquela dos galhos, sabe? Tem umas árvores quebradas. Aham. Sim. Então beleza, eu vou chegar por ela mesmo. Mas dá uma olhada pra cidade aqui também. Aham, não, fica tranquilo. Eu tô olhando pra cidade aqui. Visa os hammer lá, que os hammer são os principais, velho. E mercado também, que eu vou entrar daqui a pouco. Tá. Se tu tá me vendo, tu me avisa, tá? Eu tô do lado, tô naquele gestor, né? Do lado do... Tá, eu vou achar. É que eu tô, eu tô num ponto cego aqui. Deixa eu achar um lugar aqui que dê pra mim ficar aqui. Que tem um muro bem na frente aí do poste office aí que trava a visão. Tô ligado, tô entrando aqui, nem tá no mercado agora, velho. Escuti tiro, escutei tiro. Eu te vi correndo aí, cara. Só que... Escuti tiro, velho. Certeza. Eu chegando. Certeza. Pedinho, assim que atirou? Aham, escutei de novo. Ah, sou viado. Tô chegando, tô chegando. Cagafo, velho. Não faz, velho. Ó, um bugzinho. Bugzinho maroto. Hum, eu vejo você. Corra, pequeno coelho. Corra. Tem um pro simite. O cara mandou um pro simite. Pra você? Não, foi não. Nem eu. Ixi, velho. Tem um cara aqui então, cara. Então tem. Então ele escutou meus tiros também. Sim, exatamente. Ele fez de propósito isso, tá? Não pode abalar o... Abalar a confiança aqui. Ele também falou, tá falando. Eu não recebi nada, então ele não tá perto de mim, não. Então ele tá perto de mim, cara. Será que eu... Ué, caçambola. Não tem nada aqui nos arredores, bicho. Tem coisa na Hammer aqui, velho. Corre ou morre. Tá. Tá falando com você. Ou comigo. É, continua. Não, ele falou assim, ó. Continue correndo. Ou você... É, ou morrerá, né? Ou morre. É. Pedim, você tá correndo? Deixa eu ficar parado aqui. Você tá pulando? Quem que é você? Você tá parado? Não, eu tô parado, velho. Então pula. Você é o Jabber Marley? O Arley? É? Hã? Qual que é o seu nick? Não, nem se não mata o cara. Dimitri Matador. Eu escutei tiro. Eu escutei tiro também, caramba. Ah, já era. Mateu desgana a mata. Caralho, eu vi o tiro do outro lado. Ah lá, o cara morreu não. O cara falou assim, ó. Não pule. Será que é pra mim, velho? Acho que tem tiro de novo, velho. Caralho. É eu, é eu. Tem um cara aqui na... Naquelas... Nas árvores, saca? Pensei que eu tinha matado a dele. Tem killers. Qual que é o seu nick, Pedim? O meu, eu acho que é Pedimber. Eu acho que é Pedimber. É o Pedimber. É o Pedimber. Opa! Cara, te... Ah, munica! Matou ainda. Nem entrado lá. Entrado onde? Te matou? Matou. Entrado do que, Pedim? Entrado de onde, Pedim? Lá onde tem aquelas árvores lá, caídas lá. Ele tá lá no meio de uma, deitado. Nossa, velho. Você tá de naipe aí, pessoa minha ou não? Não, de 12. Eu vou na captura dele, velho. Também tô indo lá. Você vai também, Felipe? Cuidado, ele tá agachado lá no... Na árvore até agora, ó. Tá, fica de olho aí, Pedim. Não sai ainda do jogo. Aham. Tá no meio das árvores lá, Pedim? Se você conhece. Ó, tá subindo... Cuidado, galera. Ó, eu tô olhando aqui ainda. Ele tá lá no tronco ainda. Tá, me fico com os troncos. É grande, né? E os troncos na dor dela. Ó lá, ele tá vazando, ó. Tá, tá... Entendo pra onde, Pedim? Ele tá aí no sentido Winston ali, assim, ó, sabe? Mas ele tá olhando de binóquio. Ele tá ligado, não sei, velho. Fica bem arco. Ó, eu vou cair. 3, 2, 1. Mas ele ficou no mesmo lugar. Ah, eu vou pro meio das árvores lá. Vou louco, velho. Vou lá, vou na loucura. Ou a gente morre, ou a gente mata o cara. É. E pela esquerda, vai pela esquerda no meio das árvores, que ele tá lá na direita. Aí você rodeia ele, entendeu? Vocês vão conseguir matar ele, vocês terem de dois. Eu vi um cara correndo. Quem tá correndo no meio da estrada? Eu tô correndo do lado da estrada, que sou eu. Ixi. Tô entrando pro meio das árvores. Tô de night vision aqui. Uma clareada na orelha aqui. Não viu, não? Não vi, não, velho. Cadê? Aparece, a da Eva. Cadê o cara? Eu tô do outro lado, tá? Tô com cuidado, velho. Uai. Deve tá agachado no meio dos troncos. Fica esperto. Tô vendo o cara ali? Tu entrou no meio dos troncos agora? Ó, vou pular. Pulei. Pulo de novo. É eu? Não sei, não dá pra ver, cara. Põe o assistíssimo, se for o Jarley, o Arley, sei lá, mete bala, que é o que me matou. Bob Marley. Não, sou eu, sou eu esse aí, Felipe. Sou eu. Tô aqui do outro lado, tá me vendo, né? Tô, você tá olhando pra mim também, né? Sim. Tá. Caralho, velho, cadê esse cara, velho? Nossa, tô levando tiro, velho. Tô levando tiro, tô levando tiro. Morri. Hum, o cara me matou, cara. Vixe, então é o mesmo. Qual que é o nick dele? É o Jabber Barler, meu. Esse cara é eu. Felipe, vinga nós lá, velho. Aí, o cara tá pegando minhas coisas lá, velho. Já era, velho. Já era. Matou? Já era, filha da puta. Aí sim. Agora sim, você vai ter uma rotada de item, viu? Aí sim, velho. Nossa, cara. Pega meu Night Vision lá, por favor, cara. Tô entrando de novo aqui. Cara, tem tanta coisa, velho. É. Tem uma mochila minha. Eu tenho mais char aí, cara. Espere aí que eu vou aí dar uma mochila. Entra aí, então. Nossa, eu nasci aqui. Morri, morri. Morri, velho. O cara tá ali também. Eu, velho. Que caralho, velho. Que mal. Não, foi massa. A guerra foi um problema civil. Vai lá, vai. Logo lá, pega o cara, velho. Logo lá, fica com o meu amigo. Eu entrei agora, mano. Tô correndo lá já. Já vai lá, velho. Massa, pega os caras. É isso aí, galera. Valeu, galera. Ah, que coisa feia. Ah, que coisa feia.